Já está perto o dia da minha redenção Acabará toda a carga e tribulação Só um pouco de tempo e hei de subir Serei transformado e não mais sofrerei Ao clamor em minha alma quem poderá me livrar Dessa casa de angústia, desse corpo mortal Glória a Jesus Cristo, que vitória me deu E para mim morada preparou Receberei minha libertação Deste corpo de pecado e aflição Cantarei sublime graça Com meus irmãos na fé Com novo corpo lhes abraçarei Não é feita por mão essa habitação Cada parte dela é o assentido Senhor É corpo criado É corpo criado Da palavra de Deus Que dela esperança Temos nós Receberei Minha libertação Este corpo de pecado e aflição Cantarei sublime graça Com meus irmãos na fé Com meus irmãos na fé Com novo corpo lhes abraçarei Ouço uma voz que me diz Filho sublime graça Filho sublime graça Filho sublime graça Filho sublime graça Venha até mim Toma tua herança Continue lutando Continue lutando Tua é a noção Tua é a noção Tua é a noção Não te detenhas Até tua perfeição Receberei Minha libertação Minha libertação Este corpo de pecado e aflição Cantarei sublime graça Com meus irmãos na fé Com novo corpo lhes abraçarei Com novo corpo lhes abraçarei Receberei Receberei Minha libertação Receberei Este corpo de pecado e aflição Cantarei Cantarei Sublime graça Com meus irmãos na fé Com novo corpo lhes abraçarei Receberei Receberei Minha libertação Este corpo de pecado e aflição Cantarei Cantarei Sublime graça Com meus irmãos na fé Com novo corpo lhes abraçarei Cantarei Sublime graça Com meus irmãos na fé Com novo corpo lhes abraçarei Receberei 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 Ao şao A A A A Amém.